Hoje a gente foi amor. E aí? Boa, Tônia. Tudo bem? A Melissa esteve na Cadore hoje, hein? A Melissa? É. E pelo que eu ouvi... Ela virou melhor amiga de infância da Ivone. A Ivone já sabe disso? Olha, difícil eu não notar, Silvia. Pelo que eu entendi... A Ivone deu muita força aí pra esses argumentos da Melissa de que esses diagnósticos que estão dando pro taço são exagerados. Bom, mas a Ivone me falou que a Melissa distorce tudo que ela diz, né? A Melissa sempre ouve o que ela quer. Não interessa se a pessoa tá falando ou não tá falando aquilo, ela ouve do mesmo jeito, é impressionante. Só ela, né? Ah, Murilo. Desculpa. Saiu. Ai, também não precisava dessa, né? Mas ela é igual, Silvia. Não é? Tem uma porção Melissa aí, né? A Tônia. Ai, Murilo. Você promete que não vai mais tocar nesse assunto? Tô acabando estragando o nosso casamento, a nossa festa. Já basta a Júlia. Não quero a Tônia também triste no nosso casamento. Também te desculpa. Tem que ser um dia alegre pra ela também. Pra todo mundo. Eu prometo. Aqui, ó. Relatório de todas as coisas que o tio Ramiro faz todo dia. Deixa eu ver. Tá tudo aí, os horários, tudo certinho. Isso não pode ser assim não, neném. Tá muito frouxo ainda. Como assim? Eu fiz tudo do jeito que você não pediu. Tá tudo aí direitinho. Eu sei que você fez tudo que eu pedia, só que... Isso aqui é só uma base, gata. Como assim só uma base? Julia. Pegar um figurão assim, que nem o teu tio na marra, é coisa muito grande pra fazer assim, sem preparar direito. Mas tem, preparo. Tá tudo aí pronto. Tudo que você me pediu exatamente aí dentro dessa lista. Não falta nenhum item. Tá com pressa? Essas coisas não podem ter pressa, não. Beca, você tá querendo desistir? Você acha que eu vou perder uma bocada dessa, gata? Claro que não. Só que eu vou fazer direito. Do meu jeito. Tá? Fica tranquila que você vai ter o que você quer. E eu também. Um chai, por favor. Sahib! Sahib! O que é, Sahib? Veja o que aconteceu. Saiu no jornal, um empresário que tem o mesmo nome que Sahib. o que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele vai chegar na Índia depois de amanhã. Eu não, não! Maia. O Armandir me falou... Me falou do convite. Porque eu quero. Ela não mandaria esse convite Isso é coisa do Dalit Deco, veja O seu nome está no convite Mas você já tinha visto esse Dalit antes